E eu acho que tá rolando, hein? É, tá sim. Tem alguém aí? Você está ao vivo. É? É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. abri aqui para assistir agora está alto o discórdio está alto é bom não tem som de mais nada entendi é porque são fontes diferentes mesmo alô é que estranho não fiz nada eu eu Ainda estava meio alto O início estava meio alto Estou diminuindo o seu aqui Dando um boost no meu Está bem alto Mas o meu deve ficar mais alto agora Deu uma regulada boa agora O meu ficou mais alto E o meu ficou mais baixo Está no nível maneiro Beleza Agora estou ouvindo os cliques Estava mexendo em alguma coisa No fone Não, na verdade não Apareceu a tracer aqui agora Estou mexendo aqui nas fontes São fontes diferentes Vamos ver Desmotor agora Vamos ver qual o volume que está Vamos jogar um bocado Estou falando aqui Beleza, vou fechar o Chrome aqui Vamos para a captura do jogo Vamos ver como é que fica Fechar o WhatsApp Fechar o WhatsApp Fechar o programa de backup Deixar a porra toda aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou no jogo Vou abrir Vou abrir aqui Eu vou tirar aquele Aquelas paradas de estatística Ali do Overwatch Aqui em cima Ficar mais Não quero ficar Gabando Meus FPS Beleza Eu queria botar O overlay do Discord O overlay do Discord? É Eu acho que é shift mais Funcionou? Shift mais É Eu acho que é Não? Não Pois é Eu nunca mais consegui botar o Ele no Discord Cara O meu apareceu sozinho agora Aí eu deixei Pois é Eu já fossei essa porra aqui Sobre a posição No Discord? É Está tudo Está tudo ativado aqui Eu queria mostrar quem está falando No overlay lá Está enable overlay Toggle overlay lock Sim No Discord está ativado Sobre posição Ativar sobre posição em jogo Tamanho do avatar pequeno Exibir nome só enquanto fala Exibir usuário Exibir usuário só enquanto fala É O meu está funcionando aqui Pois é É shift Aposta Tem o skin do Darnish? Tem Dami Bora Nosso mundo é worth fighting for It is good to fight alongside one of my brightest pupils, and you, master Reach for the scab, empty your mind, focus on the task at hand The performance is about to begin Attack commences in 30 seconds Caralho, cheio de level baixo lá do outro lado Sexta-feira é o dia que o pai de família joga Sexta-feira é o dia que o pai de família joga Eu sou de uma Ana no high ground Tira Tem um reaper aqui por trás ainda, olha o reaper por trás em Ah Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?